No lume da fogueira, numa noite de forró, é pé e chão, é chão e pó Tá aí, o clima hoje tá assim gente, é de festa, é de alegria aqui no Armazém Paraíba Porque o Armazém Paraíba tá de aniversário, do jeitinho que a gente gosta Ofertas arrasadoras com preços imbatíveis, em até 10 vezes sem juros pra você cliente e amigo Aproveitar, vamos começar aqui ó, antena parabólica aqui gente, da marca Vivência Olha o preço, pra você comprar aqui a antena parabólica, a partir de R$ 329,00 a vista 10 parcelinhas de R$ 32,90, sem juros nos cartões de crédito Tem mais aqui ó, fogão Esmaltec Bali, 4 bocas gente, olha só Mesa de inox, a partir de R$ 599,00 a vista, 10 sem juros, de R$ 59,90 Temos também a lavadora na promoção da Colomark, 10 quilos de capacidade A partir de R$ 499,00, 10 sem juros, de R$ 49,90 Me acompanha aqui, me acompanha porque hoje o cliente tá visitando a loja Hoje vamos ter sorteios de super apresentão do aniversário para ir pro nosso cliente aproveitar Promoção nas Smart TV ó, Smart TV de 32 polegadas, a partir de R$ 1.079,00 10 sem juros, de R$ 107,90 Tá querendo uma TV maior e melhor? Olha aqui ó, Smart TV da marca AOC R$ 1.499,00 a vista, 10 sem juros, de R$ 149,90 E você que não recebeu o cupom, pode vir aqui e receber o nosso cupom Preencher e colocar na urna, porque hoje vai ter o primeiro sorteio Do super apresentão do aniversário para ir, olha Guarda-roupa também tá na oferta Guarda-roupa atualhe, olha só o preço Duas portas e três gavetas, a partir de R$ 599,00, gente 10 sem juros, de R$ 59,90 Dá um close aí, olha só como é que a loja tá A loja tá movimentada, nossos clientes aproveitando Porque é festa, é alegria É o Armazém Paraíba que é sucesso em qualquer lugar Tem mais, olha, promoção nos celulares aqui As melhores marcas, os melhores modelos pra você aproveitar aqui na promoção Dia aniversário Paraíba E a gente separou isso aqui pra você, olha Telefone Samsung, o A15, 256 GB de memória A partir de R$ 1.499,00, 10 sem juros, de R$ 149,90 Tem mais ofertas, pra fechar aqui, ó Telefone celular Motorola, o G24, 128 GB de memória A partir de R$ 949,00, 10 sem juros, de R$ 94,90 Então, ó, vem pra cá porque a promoção tá só começando de aniversário Hoje é festa, é alegria, é o Armazém Paraíba que é sucesso em qualquer lugar Gente, festa junina chegando no Armazém Paraíba Trazendo muitas novidades, loja reabastecida Mostra aqui, ó Trazendo aqui, ó, camisas, xadrez Temos ela manga curta, manga longa Olha só, Kids e Kids, marcas exclusivas do Armazém Paraíba No mês do aniversário você ganha 20% de desconto, olha Cores diferenciadas, é no Armazém Paraíba Olha só, manga curta, manga longa Meu amigo, você não pode perder tempo Lux aí, ó, completinho pro seu filho Temos de 1 a 3 anos, 4 a 8 anos E é claro, meu amigo, você não pode perder tempo Corpo Paraíba Bora ver aqui, ó Chegando mais novidade também aqui, ó Olha só, moletomzinho aqui, ó Pra você aproveitar Looks completo aqui no Armazém Paraíba Cores diferenciadas Mostra esse look aqui, ó Mostra aí o look Olha só Corpo pro seu filho aqui no Armazém Paraíba Chegando muitas novidades Temos ela também com capuz, olha Temos também com capuz Olha só Cores diferenciadas também Temos também calça, moletom Temos de 1 ano De 2 anos 4 a 8 10 a 16 Muitas novidades chegando no Armazém Paraíba E hoje o Armazém Paraíba Tá de clima de festa Tem música ao vivo Tem pipoca Tem migal Tem tudo que você precisa, meu amigo E o precinho lá embaixo Lembrando que tamo dividindo em 10 vezes Sem juros no cartão Paraíba Em 12 vezes nos cartões de crédito Aniversário Paraíba Tá do jeito que a gente gosta